Com a Copa do Mundo são esperados mais de 3 milhões de visitantes que devem movimentar mais de 6 bilhões de reais. E para garantir a segurança das transações, o aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro auxilia na identificação das cédulas falsas. A ferramenta, lançada no último dia 11 pelo Banco Central, já foi baixada por 85 mil pessoas. O aplicativo está disponível de graça em português, inglês e espanhol no site do Banco Central. De Brasília, Carolina Becker, na Copa das Copas. A ferramenta, lançada no último dia 11 pelo Banco Central, já foi baixada por 85 mil pessoas. A ferramenta, lançada no último dia 11 pelo Banco Central, já foi baixada por 85 mil pessoas.